Pode ser o ponto de empate, o Nex acaba vencendo. E aí o Fallen vai ter que recarregar! Bora, WP! Tá correndo, Fallenzão! Tá comendo de mim, tá? Fala, galera. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje são os melhores momentos das partidas profissionais de CS que vocês tanto curtem. E lembrando, a BTS liberou as imagens pra trazer os melhores momentos o mais rápido possível pra vocês. Queria agradecer a eles. E não se esquece, deixa o like e se inscreve aqui embaixo pra ajudar o canal. Vamos para o que interessa. São os melhores momentos. Bora. Vanessa, tá valendo, hein? Anciente! Fúria de CT! Legacy de TR! Passagem 4, jogadores meio. Splitzão aqui em direção a A. O Yuri vai chegar pra tentar salvar os jogadores da Legacy. Já foram! Westbank, do mal. Acabou ficando muito cego. Ele tem o pixel ali, o Fallen. Vai buscar o duelo, o Yuri acaba vencendo. Consegue levar melhor pra cima do do mal. Perto ali, o Nex conseguiu fazer uma kill. A C4 tava sendo plantada pelo Bartinho. O Fallenzão conseguiu interromper. Fez a finalização. Mas o Lato garantiu a troca. Nex vai ser pego de lado. Eliminação do Arte. Caprichou, acertou o HS. Agora foi encontrado. Vai ficar numa situação delicada. O Lato tá preocupado ainda com as costas. Acabou passando. A bala aí acabando também. E aí o Codizena chegou pra duelar com o Cacerato. Consegue levar melhor o KS. Bom trabalho dele. Aí vem o Lato pra tentar tirar a distância. A diferença tá difícil. Não consegue achar um pixel nem pra colocar C4 no chão. Porque se for plantar pra base, vai ser eliminado. Arte nem dá cara. Valoriza o Arte. E aí Lato consegue fazer a eliminação. Traz o pistol pra um X1. 40 de HP Cacerato. 6 de HP o Lato. Momento tenso do confronto. E o Cacerato faz a abertura pra garantir a eliminação. Eu acho que talvez não o overtime, mas um 1311. Próximo. E olha aí. Forçado da Legacy, hein? Nex e do mal. A C4 foi pro chão, Santininha? É, forçadaço. E aí vem de Galil. Vem de tudo pra incomodar. Avanço, hein? Na tentativa do duelo. O Codizena leva a melhor pra cima do Yuri. Mas o mínimo por parte da FURIA saiu caríssimo. E aí, ó. Faltou a cobertura, hein? Acaba sendo eliminado o Lato. Vem aí a Flash Bang. Bom trabalho do Nex. De Galilzona mesmo. O Cacerato consegue levar mais uma eliminação. Ele é o rei do clutch, hein? Gosta muito de um clutchzinho, ó. Já buscou o primeiro jogador. E aí ele vem pro clique. Não tem tempo. Vai só pra tirar o armamento. Consegue tirar todas as armas. E vai sobreviver. Ainda não. Acaba sendo... Esse round. Eu acho que eles deveriam ter investido mais num armamento pesado. E que isso? Completamente cego. Fala e foi lá. Nossa. E garantiu duas eliminações no meio, hein? E a qualquer momento o Tielo com o Bartim. 29 segundos. Começa a infiltração. Abertura. Bartim. Bala na cara. E aí o Iuri. No timing. O Lato consegue fazer a finalização. Vai sobrar então o Falenzão e o Cacerato. A C4 vai pro solo. Valorização do Lato. Ele tá bem machucado. O Falenzão e começa a avançar. Pega o jogador de costas. Na troca. Coldzera. Consegue fazer a finalização. E aí é mais um clutch para Cacerato. Consegue a eliminação pra cima do Cold. Foi tentar tirar a diferença. O KS não tem granadas, né? E também não sabe o posicionamento. O último posicionamento do Bartim conhecido é na rampa. Mas e agora? Vem o clique. O clique efetuado. O clique é verdadeiro. Ele vai de Neto. E o Bartim não tá nem suspeitando. Começou a andar. Foi pra jogar agora na abertura, Bartim! Você está cansado de não ter skin no CS2? Skin Club vai te ajudar. Batalhas de caixas incríveis com outras pessoas. Variados modos de jogos. E além de ser completo, é comprovadamente justo. Abre suas caixas. Utilize o link na descrição. E apoie o canal. Entre nas batalhas e se divirta bastante com responsabilidade. Skin Club. Link na descrição. Saírem os adversários dos resultados. Olha o Max. Chegou agachadinho. Conseguiu levar melhor pra cima do Art. Cello. Voltando. Consegue fazer essa troca. Devolve pro 4x4. Yuri. Na curta distância ali. Ele percebeu a presença do adversário. E a equipe da Legacy começa a fazer a rotação. Mas é pra cima da WP. Do Fallen do Mau. Muito rápido. Ele passou. O verdadeiro acaba errando o disparo. Ele não vai esperar mais um jogador por aqui. É o Cacerato. Vai propor uma flash. Vem a Flash Bang. Pra atirar o Plante. Conseguiu. Cacerato. Mágico. Ele consegue impedir o Plante. E garante o round para a equipe da FURIA. Mas acabou que o Cacerato salvou o Contaço. Acabou que foi a solução ali. A Flash Bang resolveu a parada. E aí. Avanço, hein. Yuri. Fallen. Conseguiu. Eliminações. No timing. Tem que fazer o disparo. A WP aqui do Fallenzão. Mais uma dele. Foi buscar a Flash Bang. Perfeita aí o Fallen. E vai ter que ser para o Bambi B. Não há tempo para voltar mais. Tielo. Consegue levar um. Dois jogadores. Olha o que faz o Tielinho. Maravilhoso o round dele. Nex. Tentou e conseguiu tirar uma diferença. Mas é só isso. E consegue garantir quatro rounds de sequência. E agora, pelo que tudo indica, né. O sexto round. De novo, né. Rushzinho rampa ali, ó. Sem chance alguma. Mais uma HE no Tielo. Aí. Para garantir eliminações. Aí já caiu na sequência absolutamente todo mundo. O Lato vai tentar aproveitar essa esmolva para plantar. E ele conseguiu. O objetivo foi realizado. Não tem como sair, né. Vamos ver. O do mal suspeitou. E aí ele acabou pulando. O Tielo quase, quase ainda levou o Bartim. Vai recuando aqui o Fallen. Vai cravar escuro. Já tinha um jogador muito perto. O Nex já havia passado. E aí o Fallenzão não esperava. Acabou sendo eliminado. Arte. Na base o Nex. Encurtou a distância. C4 vai sendo plantada. Vem a flashbang. Nex consegue levar a melhor vencer o duelo. E aí vai sobrar só o Cacerato. Molotov agora. E a C4 vai para o chão nas mãos do Lato. O Arte não quer saber, ó. Ele avança. Consegue pegar ali dois jogadores. Não respeita a Smoke. E consegue garantir praticamente um round aqui para a equipe da Futebol. Fúria. Vai sobrar somente o do mal. 1x4. Difícilio para resolver. Se esconde. Fica valorizando atrás da caixa. Vem para o duelo. Consegue a reluminação. O Cacerato está com sede, hein. A equidade numérica. Roundaço aí feito pelo Arte. Agora a gente está vendo agora uma agressividade por parte da Fúria. No número de jogadores para esta última rodada da primeira metade. Olha o Tielo fazendo a reertura. Como dizia, consegue encaixar a bala. Vai cabelar, tira uma molotov para cima do Yuri. Ele está queimando muito. E aí a C4 vai para o chão. Nex é o responsável pelo plant agora. O Yuri está chegando a estrutura atrasada. E aí vem a abertura. Nex consegue vencer o duelo. Mas o Yuri. No varado. Faz a troca. Abertura do cold. Garante eliminação. Boa eliminação do cold zero ali para cima do Yuri. Para deixar um 2x2. Fallen e Cacerato. Que dupla para resolver um clutch. Que dupla para resolver um clutch. Mas aí o cold zero. Queimou até o fim. O tempo fica escasso. Abertura. Lato. Faz a eliminação. E encaixa o quinto ponto da equipe da Legacy. Tentar resolver na curta distância. Por aqui. Abertura. Coldzeira. Não conseguiu a finalização. O Cacerato se esconde. Flashbang. Utilizada a arte. Mais uma eliminação. O Bartim leva o dele também. Vai tentando rotacionar. Bartim 2 kills. Nex garante o dele. Mas o Cello. Sobrevive. Roda. Bate. Ataca de um lado para o outro. E aí sobra tudo nas mãos do Fallen. Mas o Bartim garante 3 eliminações. O Defuse é sem kit. Será que dá? Dá. Deus. Foi certo. Ponto da Legacy. Redomínio efetuado. Não viu. Não viu o sapato ali. E aí o Cacerato pode fazer a infiltração agora. Com 3 de HP. Será? Ele vai conseguir brilhar. Alinhou e pegou. Conseguiu sobreviver ainda. Barbaridade, Cacerato. Agora sim. Trocado. Mas aí deu tempo suficiente para a Fury entrar no bombe. Colocar C4 no chão. O Nex vem chegando na distância pelas costas de MP9. Conseguiu levar melhor para cima do Tielo. É uma situação 4x3. Está muito bem postada a defesa da Fury. Vem a movimentação. Fallen. O Nex vai chegando no pré-fire. Encontra o jogador no bombe. Consegue garantir a kill. E aí. Tem posicionado o Yuri. O disparo do Arte. É fantástico no varado. Mas o Coldzera avança para realizar a troca. E empatar o jogo, Santininha. Mas o Arte não tem medo de smoke, não. Não, gente. Ele não tem medo de nada. Ele vai... Mas veio a flashbang. Foi perfeita. A leitura da jogada. 20 segundos. Começa a chegada. Subida. Nex pressionado. Olha a bala do Fallen. Olha o que faz o Tielo também. De repente um 3x3. Vai acabar caindo o Tielo agora. A C4 pode ser colocada no chão a qualquer momento. Vem a abertura. O que é isso? Olha o que faz o Fallen. E também o Cacerato. E aí sobra tudo nas mãos do Coldzera. Ele não consegue tirar o plant. E vai para a duela. Coldzera. Garante o 1x2. E coloca mais um ponto para a equipe da Legacy, Santininha. Interessante aí. Vem a pressão para cima do Nex. A quebra da Smoke. A abertura do mal. Mais um bom timing dele. Livre o Bombsight. Eles vão estar na região da base. E o plant efetuado então. O Tielo conseguiu. Vem o Tielo no pixel. Cravado. Coldzera. Faz a eliminação. O Tielo já encontrado. Tem o ângulo de vantagem. Vem os dois jogadores saindo. E aí o Cacerato. Pega um sprayzão de gênio. Que ele sempre é capaz de realizar. Muito atrasado ali o Yuri. Pode ficar em uma situação delicada. Ele olhou para trás. E o Lato. O que é isso? De 5'7. Ele derruba dois jogadores. Essa Molotov vai ser muito boa. Então o Yuri vai ser surpreendido. Não esperar. Vá. Tem que achar um disparo ali pela smoke. O Fallen consegue. Olha só o ar de. Aquela agressivada que ele tem. E a equipe da Legacy provavelmente iria deixar esse bom site um pouquinho mais livre. Com apenas um jogador pegando informação. Mais uma vez a entrada vem em direção a B. E abertura para cima do Nex. Consegue a bala o Fallen. Belíssima eliminação do Fallen. Então. E aí o Lato. Mais uma de volta. Para cima do Tielo. Tentativa dos disparos ali. Por dentro da smoke. O Coldzera vem chegando pelas costas. A C4 foi para o solo. Vem a abertura. Vai ser encontrado o Fallen. Está esperando? Não. Não estava esperando o jogador pelas costas. E aí o Coldzera consegue recuperar uma K47. Não recuperou. Agora sim. Será? Ele vai suspeitar? Suspeitou. Venceu o duelo contra o Yuri. E aí sobra tudo nas mãos do Arte. Ele está escondido. Está marotado. Está esperando. Mas é o Coldzera. Quem faz a eliminação final? E é o ponto. O décimo da Negacy Santininha. Keanu Reeves em Matrix. Olha só a abertura. Boa. Flashbang. Lato. Leva um. Dois jogadores. Então é trocado pelo Cacerato. O Bartim. Tem o ângulo do escuro. Consegue fazer a eliminação. A Molotov acabou ficando longa. E aí o Bartim foi para o duelo. Segurou o spray. Cacerato. Três eliminações para ele. É impressionante o que joga o Cacerato. E aí vem a chegada do Coldzera. Já encontrado o Fallen. De MP9 o Coldz na distância. Vai buscar o duelo. O Nex fica numa situação delicada. Pode ser o ponto de empate. O Nex acaba vencendo. E aí o Fallen vai ter que recarregar. Bora. Está correndo o Fallen, tá? Está correndo o Fallen, tá? Está comendo de mim, tá? É, explosãozinha básica. Vem a explosão básica da B. E aí o Cello conseguiu fazer a eliminação. Cacerato vai entrar por aqui. Na tela, no timing. Do mal. Conseguiu vencer o duelo. E a situação ficou chata ali. Para o Lato. Que teve que vazar. O AC4 vai para o chão. Então a Arte consegue uma aplicação importante. E aí tentou sair da smoke. Bela bala do Cello. Mais uma boa aqui o dele. Está jogando também muita coisa aqui o Cielinho. É, aqui esse round já é momento para vocês guardarem. Muito de garantia e economia. Porque querendo ou não, por mais que a equipe da Legacy tenha feito dois rounds de sequência, não foram dois rounds fáceis, tá? O Cello jogou ela longe para não deixar que fosse recuperada. E o Lato ficou quietinho. A gente vai entrar naquela situação que o backpoint vem num round econômico. É para a sanduíche a meio, olha. Deu certo. Para a sanduíche a meio, ó. Eu acho que em muitas situações eles não forçariam, mas eles já ganharam dois forçados. E aí, olha só o Lato. Consegue derrubar dois jogadores. E o terceiro Lato. Peraí, peraí, peraí. Mas que, caralho? Tô muito, nem conseguiu muito a WP, então não sabe onde esperar também, né? E olha só, vai ter o contato aqui, hein? Lato, para cima. Consegue a primeira eliminação, mas é trocado na sequência. E aí o conduzera fica numa situação delicada. Ele vai ter que acertar o flick, mas o Yuri aparece para derrubar dois jogadores de forma magistral. Como a gente sabe que o Yuri é capaz de fazer. E aí o Nex, que está de MP9, vai tentar causar um dano econômico, né? Vai tentar incomodar na questão financeira por aqui. Ele tem a smoke travando. E aí o Tchelo vai renovar uma smoke por aqui. Fica suspeitando da possibilidade. Vem para a abertura, empontado. Nex acerta o HS. Deixa o Yuri com um de HP. E aí o do mal não vai para jogo. E o Nex, o Arte está aqui. Olha o Arte, gente. Que posicionamento surreal. E ele nem precisou se revelar. Não precisou. Ele nem precisou brilhar nessa posição. Eu acho que aqui é brasileiro no OT. Ah, não tem dúvida. Não tem como. É se tu vai conseguir cobrar o Cold com facilidade. Agora, se sobrar só o Fallen... E o tiro do Yuri beitou para o Coldzera abrir ali. E aí o Fallen cravar do base. Vai acabar errando o disparo do mal. Puxou a granada. Tem que tomar muito cuidado. A insediária deu uma queimadinha. Ele conseguiu duelar contra o Yuri. E mais aí o Arte. Chega pelas costas para surpreender. E é overtime aqui. Olha, é muito melhor que esses caras, pô. Acredita nessa porra. Não sei se vai vir uma granada. O Tchelo segura o spray. Na verdade é o Yuri. Ele consegue a eliminação. Tem a troca, Nex. Mas é trocado na sequência. A abertura do Martim. Deu de cara com o Cacerato. E realiza uma excelente... Vai começar a rotacionar para se defender. O Cacerato ainda está lá pela A, viu, Santi? Ai, ai. Que bala do Tchelo no do mal. É, ele estava esperando, na verdade, ou o Cold Zero ou o do mal errarem, né? Algum tipo de avanço em dois para tentar trazer alguma coisa. Ou talvez até pegar esses jogadores tentando guardar. Agora é ir buscar o Cold, tá? É importantíssimo tirar esse sniper aí. E tirou. Cacerato consegue. Eliminação sobra ninguém vivo. Não teve rotação para cá. Mesmo que eles tentem rodar, o tempo está curto. 30 segundos. E a quebra está em smoke. Olha só o Coldzera. Consegue levar dois jogadores na passagem. O trabalho do do mal. Paradinho, esperando, pacientemente. E aí o Fallen vai acabar tomando bala na cara. Perde a WP por ali. Conseguiu fazer a WP. Não conseguiu fazer a WP esse round. A equipe da Alegre. Que situação, hein? Ninguém apareceu. Agora sim. Ele leva o primeiro. Se for o dedo. Causa muito dor. Ah, pioto. Acha uma eliminação. O Tielo. Que bala no varado. Consegue a eliminação para cima do Bartim. Vem a flashbang. Recuperação boa do Lato. Para deixar no 3x2. O Yuri. Qualquer entrada de bomb site, ele é a rotação rápida. E aí ele não esperou. Ah, ele se missou no time errado. Ele não esperou para jogar. Ah, Yuri conseguiu pegar esse aqui o importantíssimo. Mas o timing do Lato foi muito bom para pegar o Cacerato de lado. Vem a abertura. Acabe errando o disparo. E aí o Lato vai começar a valorizar. Teve que fazer o reload. Yuri puxou a P250. Vai tentar e vai conseguir colocar C4 no chão. Ele não tem a informação do segundo jogador. Mas deve suspeitar que é o cara da A, né? E aí ele vai ficar marcando costas. Se tem alguém capaz de fazer algo aqui, esse alguém é Yuri. Ele começa a avançar, mas é o Coldzera. Marcelo Davi consegue encaixar na ele. Mas o problema é que o Fallen está cravadinho ali, né? Então se... Pegou a primeira. E aí ele vai conseguir voltar. Fallen faz a eliminação. O Nex conseguiu no meio. Aproveitado o posicionamento. O Cacerato já foi encontrado. Alguém precisa passar pulando. Tira a mira. O Fallen acaba errando o disparo. Cai. O Fallen cai. Também é o Cacerato. A C4 com 10 segundos começa a ir para o solo. Vem a tentativa de tirar o Plante. Pela eliminação do Arte. Mas o Bartim faz uma troca. E agora 1x2. O Yuri completamente saudável. Não sabe onde está o jogador. O Bartim está aparecendo na tela dele. Para fazer a eliminação. E a B onde tem. Tjelo e Yuri. A C4 vai chegando. Com a Molotov. Timing muito bem executado pelo Yuri. Para ele conseguir impedir ali que o DeMau fizesse a infiltração. 4x4. Muito dano para cima do Cacerato. 15x13 é o placar. A equipe da FURIA, apesar de tudo, tem paciência para jogar. Vai na calma. Vem a Flash Bang para trás. Para fazer a abertura. Olha só lá. Que isso. Mágico que ele faz. Impressionante. Sobra só o Yuri. Com a dizeira. Está cravado. Erro disparo. E o Yuri no 1x3. Sem tempo. Partim. Deixa o mapa para a equipe da Legacy. É isso. Pararam de falar na hora que eu parei. Eu parei para escutar. Eu também paro para ouvir. E aí, curtiu o vídeo? Espero que você realmente tenha gostado do vídeo. Não se esqueça. Se inscreve. Deixa o like para trazer mais conteúdos como esse. As estatísticas do jogo. Vou deixar aqui em cima. Caso você queira, pause e analisa. Fechou? Te espero no próximo vídeo. Valeu. Falou. Fui. E aí, curtiu o vídeo?